Olá pessoal, essa é mais uma aparição da banda E hoje nós temos duas coisas para mostrar para vocês Uma delas é essa cachorrinha que está aqui Qual é o nome dela filha? Janice Joplin A segunda coisa que temos para mostrar para vocês é a música que gravamos de Jason Mars Ficou legal? Ficou Vamos ver? Vamos Yes Well, you done done mean, you better felt it Tried to be true, dizzy hot to the mountain Prime one to the rest Now I'm trying to get back Fucker, then run out I'll be keeping in my dust There's a night It's gonna start fun Prime intervention And I'm looking to be my true True way in the sun My heart's on But I won't hesitate No more No more It can't wait I'm yours I'm yours Open up your mind So you like me Open up your plans and then you're free And look into your heart and you'll find Love, 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 love Amém. 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 Amém.